Música 27º Encontro de Suinocultores de Vila Maria, no dia 8 de junho. Palestra no Auditório Municipal e almoço no Salão Paroquial. Nona Festa do Peixe de Viamão, nos dias 8, 9 e 10 de junho, na Vila de Itapuã. A equipe do programa foi até o Meio Rural de Porto Alegre para responder dúvidas de um telespectador sobre o cultivo da pimenta. E se tem dúvidas, a Emater Responde. O Emater Responde de hoje veio até a Granja Lia, na zona rural de Porto Alegre, para responder a carta do nosso telespectador Renato Montanha. Ele que reside no bairro Belém Velho, também na zona rural de Porto Alegre. Quem vai responder a carta do Renato, que tem dúvidas sobre o cultivo da pimenta e também sobre uma receita que ele poderia executar facilmente com a pimenta vermelha, é o técnico da Emater, Luiz Paulo Vieira Ramos. É contigo, Luiz. Bom, Renato, a dica sobre o cultivo da pimenta, que a gente pode te dar rapidamente, embora seja uma planta difundida nacionalmente, do Rio Grande do Sul até o Norte, ela é consumida e quase todas as propriedades rurais têm pimenta como um consumo próprio, ela precisa de solos bem drenados, o espaçamento entre um metro e um metro e meio e saber que tem muitas variedades de pimentas, biquinho, malagueta, dedo de moça, chapéu de frade, enfim, tem uma série de pimentas e elas variam, no período de maturação, inclusive na ardência, tem umas mais fortes, umas menos fortes. As questões relacionadas ao manejo, tem que saber que a quantia de pimenta que se planta tem que ter o cuidado de já ter um comércio preparado para isso, se for comercialização, o foco, porque ela é difícil de colheita, então é totalmente manual, precisa de um aporte grande de mão de obra. E a rotação de cultura, onde se planta pimenta não se deve plantar outra solanácea, ou onde se planta outra solanácea não se deve plantar pimenta, são plantas da mesma família que costumam acumular doenças no sol, então fazer rotação com outras plantas, evitar lavouras onde foram plantados tomate, pimentão, berinjela, que são da mesma família. Bom, a adubação da pimenta pode ser uma adubação orgânica, ela se dá bem em solos de adubação mediana, não pode ser muito forte, que aumenta com o teor alto de nitrogênio, que aumenta a incidência de doenças e pragas, e a irrigação, após o florescimento, não pode faltar água, e o encharcamento também traz benefícios ao futuro. E é justamente com a pimenta dedo-de-moça e abacaxi, que vamos aprender agora como se faz uma geleia. Quem nos dá as dicas é a nutricionista da Emater. Vamos acompanhar? Hoje nós vamos preparar uma geleia de pimenta, que pode ser utilizada para acompanhar a carne de porco assada, por exemplo, ela ambienta muito bem um jantar de festa, uma ceia, é um diferencial gastronômico na sua refeição, além do que ela fica muito saborosa para as pessoas apreciadoras da iguaria. Essa pimenta que está aqui é uma pimenta ornamental, não é uma pimenta para uso culinário. Hoje nós vamos trabalhar com a pimenta chamada pimenta dedo-de-moça, que é a mais utilizada pelos brasileiros. Os ingredientes que nós vamos usar são duas xícaras de abacaxi bem madurinho, picado. Vamos utilizar duas xícaras de açúcar cristalizado, açúcar cristal. Água o suficiente para liquidificar o abacaxi. Ao liquifazer, nós vamos colocar três pimentas dedo-de-moça, também na massa liquidificada. Ao final, nós vamos colocar uma pimentinha picada para dar um colorido e uma demonstração dos pedacinhos de pimenta na geleia. Você vai precisar de alguns utensílios, como um vidro esterilizado para depois guardar e conservar. Como é que limpa esse vidro? Coloca uma panela com pano de prato dentro, água, coloca o vidro com água dentro e a tampa e ferve durante uns 15 minutos. Esse vidro com o pano de prato na panela, ele não quebra, né? E esteriliza o vidro. Depois é só tirar o vidro da panela e deixar esfriar. E vamos precisar também de um liquidificador para preparar. Então essa é a sequência dos ingredientes. Eu vou colocar uma xícara d'água e vou ligar o liquidificador e vou controlar o ponto. Então nós temos no liquidificador um copo d'água, dois copos de abacaxi picado, duas xícaras de açúcar e três pimenta dedo de moça picada. Vamos liquidificar a mistura. Então essa mistura liquidificada nós vamos levar numa panela e vamos ferver até que ela adquire o ponto de geleia. Após 25 minutos de fervura, entre 25 e 30 minutos, ele adquire essa consistência. É importante saber qual é o ponto de desligar, né? É esse tipo de bolha que você vai encontrar na panela e a mistura bem densa e encorpada. Essa é a hora de desligar a nossa geleia. O tempo de cozimento terminou. Imediatamente nós vamos incorporar as pimentas frescas para dar um toque frescor na nossa geleia e vamos envasar ainda quente e fechar o vidro. Agora eu vou colocar as pimentinhas frescas para dar um toque ornamental na nossa geleia. Então observe que essa borda do vidro tem que estar bem limpinha. Em casa você pode, inclusive, passar um pano limpo com álcool na tampa e na borda a geleia tem que estar quente e aí ela está pronta para a conservação. Pode guardar. A geleia tem que ser envasada muito quente, né? Tem que ter sempre esse cuidado que é isso que garante o tempo de duração da geleia, a validade dela. Então, essa é a nossa receita de hoje. Vou degustar. Uma delícia, como eu falei para vocês, para comer com carnes assadas, bem temperadas, com queijos, né? Com biscoitos, biscoitos salgados. Pois é, a geleia pode ser consumida com carnes ou biscoitos salgados. Um estudo recente comprovou que a pimenta diminui os riscos de doenças cardiovasculares ao emagrecer e reduzir o colesterol. A pesquisa é da Faculdade de Nutrição da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC. Lembrando que as nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.che.br e também no nosso endereço no youtube.com.br Você também pode assistir o programa através do endereço tv.emater.che.br Se você tem alguma pergunta ou sugestão ou quer mandar um recado para a gente, anote aí o endereço. O endereço é rio grande rural, caixa postal 2727, Porto Alegre RS, CEP 90150053 e o e-mail é rgrural.emater.che.br Está terminando mais uma edição do Rio Grande Rural. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau!